Daqui a pouco Ah, Sret, não é ninguém aqui nessa casa Mermet, Mermet O casamento de Mermet fica ainda mais abalado com a chegada do seu antigo amor Tudo que eu quero é te ver um pouco E ele vai relembrar o passado que teve com ela Que bom te ver Igualmente A gente está no lugar onde tudo começou Daqui a pouco não perca Minha vida Olha, Ceci, eu vou te perguntar uma coisa Olha, amiga As pessoas ricas fazem coisas Sabe, elas sempre cuidam do dinheiro delas Depositam em contas e tudo mais, sabe Depois disso elas fazem transferências para outros bancos Que ficam na Suíça E depois elas mandam a grana para o bolso delas Como isso é feito? Ai, eu não sei, F-Sum Ai, eu fui no banco uma vez só na minha vida E foi só para pedir um empréstimo Por favor, por favor E o que você acha disso? Bom, digamos que, por exemplo, alguém trocasse o dinheiro por euros e depositasse na conta de um amigo Eu falei que eu não sei, é sério Se tem dinheiro envolvido, esquece dos seus amigos Você tem toda a razão Eu não posso confiar em ninguém Ah, troca tudo por ouro E o que eu ia fazer com tanto ouro? Por acaso você tem tanto dinheiro? Olha, não Eu só estava falando hipoteticamente É só isso Olha, o ouro seria o mais racional, tá Porque o preço está subindo muito Compra e guarda embaixo da cama, resolvido Será que é o melhor? Uhum Ai, alá Eu acho que eu comi demais Sakine, anda Faz um esforço final São só dois pedaços Ai, não, querida Mas nem morta Por alá Eu não aguento mais Além disso, eu já quebrei minha dieta É um pecado jogar isso fora Anda, vai, amiga Anda Come Ai, mas não está cabendo Tudo bem Eu vou comer Quem será uma hora dessa? Não sei Você está esperando alguém? Não Então Ai, alá Ah, o menino dos olhos de avilão Vem, filho Pode entrar Eu liguei para a Bahar Mas o celular dela está desligado Ela esqueceu de ligar? Olha, Onur Ela está um pouco distraída Por causa do que aconteceu Bahar Cobre as pernas, Onur Quer comer alguma coisa? Por alá Foi a senhora que fez? Sim, fui eu que fiz, filho Guliser Traz um prato, por favor Bahar Estou indo, mãe Ah, Onur É, eu Eu acho que você esqueceu, Bahar A gente ia sair hoje Ai, me desculpe Com tudo isso do trabalho Eu realmente esqueci Bem-vindo, meu filho Não precisa Fica tranquilo Fica à vontade Eu vou lá dentro Para terminar de lavar os pratos E eu já venho, tá? Tá bom Ah, e aí Você não gosta de carrinho? Então por que você não abre isso aqui? Olha só, hein Ai, menino Não é possível que você não consegue Abrir isso, né? Olha É só fazer assim Nossa, te deixaram aqui sozinha A senhora vê A gente não é tão diferente assim no final Eu ando parecendo uma morta-viva Beza 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 Por que deixou a dona Adib sozinha? É Eu deixei a televisão ligada Para ela assistir Não me responde assim O que quer dizer com essa bobagem? Por acaso ela é uma criança? Não, deixe ela sozinha Nunca mais Tudo bem, dona Fulia Agora sai daqui, Beza Tá bom O que que eu tô fazendo? Eu brigo com as pessoas por causa da minha tristeza A senhora não acha, dona Adib E o que que faz? Uma esposa quando descobre que o marido gasta dinheiro com uma outra mulher Me fala o que eu faço Por que eu não sei? Os meus medos viraram realidade O meu médico está se aproximando Ele e as redes estão se aproximando E agora eu não sei o que eu faço da vida Eu não sei como eu vou aguentar tudo isso Me fala alguma coisa Por favor Me fala o que que eu faço Me fala o que eu faço Me fala alguma coisa Que ela te abençoe, meu filho Você fez bem, Honor Chama ela pra sair Ela precisa tomar ar fresco E se distrair É, claro Eu entendo que ela teve um caso de amor Só que eu não sei os detalhes Filho, vem, senta aqui Você não é um estranho, Honor Você é um grande amigo aqui no nosso bairro Mas pelo amor de Allah, Honor Você não pode contar isso pra ninguém, por Allah Não, mas é claro que não Pode confiar em mim Tá bom Olha as nossas duas filhas A Efson e a Bahar Se apaixonaram pelo mesmo homem O nome dele é Ates A Efson fala que se apaixonou por ele primeiro E a Bahar fala que não foi assim E no fim parece que Aquele infeliz estava se aproveitando das duas Você entende? É um completo absurdo, sim Ou Ates e a Bahar ficaram noivos Aí marcaram uma data pro casamento E fizeram isso pelas nossas costas Porque não tinham permissão do pai dela Nem a minha pra fazer E no dia do casamento A Efson arruinou tudo Isso mesmo Ela confrontou os dois E falou umas coisas horríveis sobre o Ates Depois disso tudo virou um inferno A coitada da Bahar saiu com um vestido de noiva no corpo E depois Eles não se entenderam mais Ninguém falou com ninguém Todo mundo ficou infeliz Eu te contei Mas você não sabe de nada Seja discreto, filho Sim, claro Deixa comigo Até que enfim, filha Você está muito bonita Oh, Nur Não voltem tarde, por favor Não se preocupe Olha, eu trago ela às onze Combinado? Até logo Tudo bem, filho Vai se divertir um pouco Minha filha Anda Ela não sorri mais, né? Elias Ah, Nurã, por favor Essa tristeza dela me dói muito Ela vai voltar a sorrir, Nurã Pode escrever Muito obrigada Obrigado, né, Kat? Você estava me esperando? Estava Eu vi o seu carro chegando Você se encontrou com a sua amiga? A gente se encontrou Escuta, papai Eu fui no banco hoje de manhã Fiquei surpresa com o valor que você depositou Allah te abençoe, papai Você deu um baita dinheiro pra minha mãe Esse dinheiro é pra vocês duas Vamos entrar, que eu estou com fome Vamos lá E o que a gente vai jantar? Qualquer coisa, filha Oi, tudo bem? Tudo bem De onde estão vindo tão felizes? A sua mãe vem pra cá? Não, ela não vem, não Eu acho que ela dormiu Ela trabalha muito, coitada Eu sinto muito por ela Vem cá, Mermet Escuta uma coisa A gente pode ajudar a Sret de alguma forma Ela é mãe da Efsun Coitada, ela não precisa sofrer, Mermet Você pode comprar uma casa pra ela Ou talvez abrir uma conta no banco E depositar pra ela um pouco de dinheiro A coitada poderia abrir um negócio Você poderia ajudá-la O que você acha? Efsun, pode levar a sua avó pro quarto dela, por favor? Eu levo Vem, vózinha É sério Olha, eu acho que isso seria muito bom Porque Ela é mãe da sua filha, né? Você anda me espionando, Fuliano? Você me forçou a fazer isso, Mermet Você que me fez espiar assim Quem é essa Sret? Por que tanta consideração por ela? Eu não entendo Por favor, me explica, Mermet Por favor Por quê? A Sret é a mãe da Efsun Você não acha que ela merece uma vida melhor? Mermet Você não acha que eu mereço uma vida simples e feliz? É a sua mansão? Você é dona de tudo? O que você quer, amor? Você Eu quero meu marido Por acaso é tão difícil de entender Eu venho sofrendo por você durante 20 anos Eu quero ser feliz Eu queria uma família Que você me amasse Você não entende, Mermet Eu não vou mais falar com você Ah, não A gente vai falar sim Você não pode fugir Você tem que falar sim com a sua esposa A partir de hoje Eu não quero mais ouvir o nome da Sret A Sret Não é ninguém Aqui nessa casa Eu sou sua esposa E você tem que me amar, Mermet Eu sou sua mulher Mermet Mermet Dona Rifica, me desculpa te incomodar tanto Eu gosto de ajudar você Mas filha, a gente precisa de um descanso Quando eu terminar isso, eu vou descansar um pouco Quem será essa hora? Mermet Alô? Mermet? Tudo bem? Aconteceu alguma coisa com a F-Sum? Não se preocupa, não aconteceu nada É que eu quero te ver, Azat Na verdade, eu preciso te ver Não se assusta, a gente não tem que falar sobre nada Tudo que eu quero é te ver um pouco Por favor Eu tô pedindo pra gente se encontrar Faz isso pelos velhos tempos Essa é a Nezé E essa é a Tulay A Tulay dá aula de economia na faculdade Senta aí, vai Ah, é claro, vem Senta aqui Bahar, você não vai acreditar Mas eu conheço eles há anos Todos são professores Eu sei tudo deles O que comem, o que eles bebem Tudo E aí, Nezé O que que tá acontecendo com você? Você não para de olhar pro celular nem um minuto Para de pegar no pé dela Só porque ela tá de namorado novo Deixa ela aproveitar Olha só É sério? Ah, até Olha, esses são a Bahar e o Onur Muito prazer Amigo, o banheiro tá ocupado? Não, não Ah, eu não entendo ele Falou que ia estudar em casa Mas agora tá fazendo outra coisa Ah, eu acho que ele tá trabalhando Nas fotos do seu Didem Isso é o que ele tá querendo que a gente pense Não acha? Os homens Sempre serão homens Nunca vão mudar Nezé, fica tranquila É que ele gosta de tirar foto com as amigas Não é nada demais Olha, tem tantos caras que Que tiram onda com as amigas Ou inclusive com duas irmãs Vocês acreditam? Por alá Mas ele é tão talentoso Eu tenho certeza que ele vai apresentar foto Eu vou estudar com ele É, eu tenho que ir Por que tão rápido? O que aconteceu? A tese não tá afim da nossa companhia? É Não, não, não É que eu vou levantar bem cedo amanhã E eu estou cansado Bom divertimento Vamos beber um pouco? O que você quer? Eu quero ir embora Tá cansada? Por favor Então Você gostou dos meus amigos? Eles são boa gente, não? Onur O que? Por que você fez isso? Me fala Hã? O que eu fiz? Você falou aquelas coisas Olhando direto pro atento Mas é verdade O que ele fez pra F1 e pra você Não pode ficar assim Isso não é da sua conta E me fale Como você sabe tudo o que aconteceu? A Nurã me contou Não fica brava É o que perguntei Aquele cara usou vocês E você abandonou ele no casamento, Bahar Não foi isso? Me explica por que continua protegendo ele Como ele tem coragem de olhar nos seus olhos Como o cara se atreve a olhar pra você Ele nem deveria pôr os pés pra fora de casa, Bahar Quem é você, Onur? Quem você pensa que é, Onur? Eu não tô entendendo Quando você teve o direito de falar sobre a minha vida? Quando eu permiti isso? Bahar Onur, eu te fiz uma pergunta Anda Vamos embora Não se preocupe, eu não vou com você Você não vai sozinha Eu prometi pra sua mãe e pro seu pai Por favor Não encosta em mim Tá bom Tudo bem Tchau Tchau Amém. Amém. Maldição. Eu mereço. Eu mereço. Amém. Que bom te ver. Igualmente. Estamos no lugar onde tudo começou. E depois tudo mudou. Só porque tem mais luzes na cidade. É só isso. Com quem você discutiu? Como você sabe? Já sei. Depois de tantos anos... Não tem ninguém que me conheça tanto quanto você. Azat, onde você teve esse tempo todo? Onde você morava? Como morava? Por que você nunca me ligou? Por favor, eu não quero falar disso. Tá bom. Tudo bem. Mas só por enquanto. Eu discuti com a Fulia. Olha, eu prefiro ir embora se eu for a causa dessa discussão. Bom, de certo modo sim, mas não. Quer dizer, a Fulia sempre exagera os fatos. E isso já é um problema. E a gente tá dando razão pra ela fazer isso. Você não acha? Eu vou embora. Ah, não. Fica aqui. Pelo menos vamos andar na praia mais uma vez. Como a gente costumava fazer. Depois eu te levo pra casa. Azat, eu prometo. É sério. Tá bom, mas só se for rápido. Tá bom. O que é que você fez, menino? Quantas vezes eu já falei pra não morder o pão? Me fala, filho. Anda logo. Ei, Golisé, por que tá gritando com o menino? Tem três pães com ele. Isso é suficiente. Filho, você me ordeu o pão. Ah, foi você, não foi? Ai, menino. Entra logo, filho. Rápido, rápido, anda. Olha, Golisé, o que você tá fazendo aí? Ah, eu tô plantando umas mudinhas. Então para, Golisé. Não faz isso. Eu falei quando você chegou aqui pra não mexer no meu quintal. E eu não gosto que você me desobedeça, menina. Você não me entendeu? Não quero nada no quintal. Nem flores, nem nada. Pode obedecer, por favor? Olha, Nurã. Por que você tá preocupada? Tem alguma coisa aí embaixo? Eu matei um homem e enterrei ele aqui no meu quintal. Entendeu? Você me deixa maluca, viu? Pura lá. Ouve as coisas que você me obriga a dizer, Sakine. E tira o que você plantou, anda. Você plantou pimenta e tomate no ano passado. O que mudou agora, hein? Diz a verdade, Nurã. Tem algum tesouro escondido por aqui, hã? É, eu escondi de você, Sakine. É isso. Por acaso a casa não é minha? E presta atenção. Porque eu não vou falar mais uma vez. Esse é o meu quintal, você entendeu? Eu posso fazer o que eu bem entender. Você entendeu? Tô pouco me lixando porque você pensa, amiga. Tia, você viu a minha blusa amarela por aí? Eu não tô achando. Provavelmente tá na mala. Mas não tem nada na mala. Eu já procurei onde tá, tia. Não se preocupe, eu vou encontrar. Ai, só me fala onde tá. Me desculpa, Nurã. Eu só tava querendo te fazer uma surpresa. Mas eu não gosto disso, Golisé, viu? Aliás, na família, ninguém gosta de surpresas. Ninguém. Tira isso daí. Anda. Anda. Arranca tudo, Golisé. Você voltou pra esse bairro nojento, Nurã. Você vai ter que aceitar. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Que ser um bom, bom apetite. Eu vim pra deixar os vestidos pro senhor. Estão todos aqui. Muito bom. Nossa senhora é bem rápida. Se quiser, eu mostro pro senhor. Oi. A senhora trabalha bem, obrigado. Quantas peças foram mesmo? Eram cinquenta, correto? Me dá só um segundo. O dinheiro da senhora. Obrigada. Eu ligo quando a gente tiver pedidos. Tá. Até logo, senhor. Até logo. Eles são lindos. Eles são pequenos, mas são lindos. São simples, mas... Mas são lindos. Não precisava, mãe. Você não ganha tanto pra me comprar essas coisas, né? Um dia eu vou te dar uns mais bonitos, filha. Vai mesmo, eu tenho certeza. Quem sabe, talvez um dia você fique rica também, com um pouco de sorte. Ninguém sabe o que o destino pode trazer. Hum? Assim como aconteceu com você. É mesmo. Olha... Sabe, eu quero te dar uma coisa. Eu... Eu tenho um presente pra você. Por favor, mamãe. Não vai me entender mal, tá? O que é isso? Isso é uma... Parte das minhas economias. De agora em diante, eu vou te dar um dinheiro e a gente vai poder viver melhor, tá bom? Eu não posso aceitar esse tipo de coisa, filha. Mas é só... Espera aí, mãe. É que você se esforça tanto e ganha tão pouco. Aqui tem um valor que nunca te pagariam pelo trabalho. Por que você faz isso? Efeson, por favor, filha. Para de falar sobre dinheiro. Me magoa muito quando você fala. Tudo bem, mãe. Uma última oferta. Digamos que... Eu te comprasse uma casa. Você aceitaria, por acaso? Efeson, para com isso. Ai, tudo bem. Eu já tentei fazer a minha parte. Deixa eu pagar, pelo menos hoje. Ai... Ai, mãe, mas que orgulhosa você é. Então, eu... Eu vou ler a sua sorte. Pode ser? Tá bom, eu aceito. Você sabe fazer isso, filha? Claro que eu sei. Anda, termina antes o seu café. Pessoal, falamos de inspeções anônimas a empresas. Na semana que vem, continuaremos com o mesmo tema, mas em detalhes. E, por favor, não esqueçam de estudar muito. Bom dia a todos. Ai, finalmente acabou. Nossa, coitado. Por que ele tá assim, será aí? Parece meio que emocionado, né? Ah, vamos, sei lá. Vamos nessa aí. A gente tá na hora de comer. Até mais. Até logo. Até logo. Tchau, até logo. Vou tomar um suquinho. É, porque já tá sendo muito pesado essa semana na escola. Até mais, por favor. Até mais. Quero te pedir desculpas pelo que o Honor falou no bar. Ele não tinha o direito de te humilhar na frente dos seus amigos. Quero te pedir desculpas pelo que o Honor falou no bar. Foi a minha mãe que contou tudo. Eu sabia que não tinha sido você. Eu sei que mesmo se alguém tivesse te magoado, você jamais faria algo assim. O Honor teve razão em tudo o que ele falou. Eu tava tão bêbado que eu só conseguia repetir seu nome. E a Efson tentou se aproveitar disso, mas... Por favor, para. Bahar, olha... Juro que não quero minimizar os meus erros. O que eu fiz foi uma coisa horrível e eu sei muito bem disso. Não importa o preço que eu pague por tudo. O Honor, Atulai, quem quer que seja... Não importa o que digam, eu me envergonho do que aconteceu. Agora você sabe. E você? Você tá bem? Eu sei que você não tá bem. Me solta mais do que claro. Eu tô tentando. E você? É, eu também. Aynı senedeyim. Aynı senedeyim. İşin kötüsü. Hayalin peşimde. Gitarın elimde. Bir tan, bir haldeyim. Bir sonbahar sabahı. Yağmur öncesi. Ayrılık sonrası. On beş gün oldu. Bu, sevgili gidi'li. Ve sevgili geni. Ağustos böcekleri. Aşkın sonu. Bin bir sonu. İşareti. Belki bütün cevapları içimizde Son bir kez gir içeri kapat kitle tüm kapıları Ki gitme ihtimalin kalmasın Son bir kez bra primevalsın Aşkın yongasın bedenler Cişapacha dalında kalsın Espera, você falou que a Sakine sabe que a gente enterrou seu Yusuf no quintal? Shhh, eu não sei Elias, eu não sei, mas é o que parece, se você ouvisse o que ela vive dizendo, inclusive ontem ela me perguntou diretamente, não entendi se ela está suspeitando Perguntou o que a gente tinha enterrado lá Elias, não sei, ela está desconfiando, não sei Nurã, mas como é que ela saberia? É impossível Nurã, naquela noite que a gente enterrou ele não tinha absolutamente ninguém aqui Eu também acho isso Elias, você está me entendendo? Hã? Como vamos saber ao certo? A gente não estava pensando com clareza naquela noite, vai ver ela se escondeu em algum lugar E ficou vendo em silêncio tudo o que a gente fez com o corpo do velho Ela deve saber, é o que parece pelo menos Impossível Nurã, não acho que ela tenha visto Pensa bem, a Sakine nunca consegue guardar o segredo Se ela soubesse já teria contado para o bairro todo Claro Se a Sakine realmente soubesse que a gente matou ele e enterrou o corpo, ela já teria contado para todo mundo O bairro todo já estaria sabendo, claro Claro Ué, Nurã Amiga, por que vocês estão se escondendo aí em cima para conversar, hein? Ai, alá, Sakine, você me assustou Por que chegou tão quieta desse jeito, hein, amiga? O que eu deveria fazer, querida? Quer que eu chegue tocando um gongo no caminho? Ai, por alá Tia, eu vou para o trabalho Tá bom Obrigada, até logo Vai, filha, se cuida Cecil Você viu a... A Efson ontem, não viu, minha filha? Uhum E como ela está? Viu se ela está comendo bem? Claro A gente comeu juntas, ela está super bem Está toda animadinha, como sempre E se dane a mão agradecida Aham? Tá bom, vai trabalhar, filha Anda, se cuida Agora a menina só fica de bobeira por aí Está com saudade da sua filha? E por que eu estarei com saudade dela? Fala por que, Elias? Não quero nem ver pintada de ouro Parece que eu dei a luz a um demônio Mas ela ainda vai voltar E vai cair de joelhos na minha frente Você vai ver só Ela ainda vai me pedir para perdoar ela E eu não vou perdoar Vamos Obrigada Pode ficar com o troco Oi, quer ajuda? Não, tem alguém em casa? Sim, está todo mundo aqui Tá bom Não, tem alguém em casa Amém. Amém.